É o Brasil! A galera começou a dançar, e passaram em mim na máquina. Quando eu falaste, eu comecei a falar. Agora vocês! Nossa! Nossa! Assim você não há. Ah! Se eu te pego! Ah! Se eu te pego! Se eu te pego! Se eu te pego! A festa é de vocês! Vamos participar! Aqui é pra gente ficar parada, hein? Sacar a bunda se não dançar! Muito bom estar aqui no Carrente 2012! Vem pra vocês! Tchau! 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 Olá pai, agora eu quero ver vocês comigo, como é que é? Nossa, se você me mata, vai, se eu te pego, quero isso Solta a voz, se eu te pego, se eu te pego Maravilha Cenzé Alabao! Obrigado!